Fala família, vídeo novo se iniciando, estou aqui agora na minha casa, no meu lar, e eu vejo pessoas que ainda não se acostumaram pelo fato de, tipo, você fala pra alguém que tem um canal no YouTube, cara acha, porra, né, tipo, é diferente, pô, é algo que, não é todo mundo que faz, não é todo mundo que nasceu pra isso, eu também não nasci pra isso, mas eu tô fazendo hoje, eu vejo pessoas que, tipo, gravam naturalmente e conseguem ter resultados irreversíveis, que fazendo o que a pessoa faz hoje, ela não conseguiria, o YouTube hoje, ele proporciona uma visibilidade de onde você não tinha, e depois a gente pensou, poxa, eu vou criar um canal no YouTube onde pessoas vão estar lá, visualizando, comentando, acompanhando as novidades, acompanhando tudo aquilo que acontece na empresa, então a intenção de criar o canal no YouTube foi divulgar a marca e gerar entretenimento pra você que tá do outro lado da tela, tentar absorver o conteúdo, né, e tipo, eu gravo a minha vida, eu gravo o que eu sou, eu não tento esconder quem eu sou, eu gravo o que eu sou, eu tô publicando aí, porque eu quero deixar um legado lá na frente, sei lá, eu acho que a gente nasceu pra ser muito maior do que já somos, pra deixar uma memória, ver aí os artistas, né, sempre escrevem músicas viralizantes, eles morrem e ficam aí, pra muitos anos, poucos conseguem fazer isso, às vezes a pessoa morre, não leva nada, ninguém sabe pra onde a gente vai, então eu disse, poxa, eu vou criar um canal no YouTube pra depois quando as pessoas lembrarem de mim, pô, vai lembrar pelos vídeos, tipo, eu sou esse, poxa, eu tô gravando e tem um áudio, tipo, não sei se vai pegar direito de autoragem, mas eu vou publicar do jeito que tá, então é isso, a gente tentou trazer um canal no YouTube inspirado no Toguro, inspirado em vários YouTubers, né, e realmente a gente tá aí na atividade, família, tamo aí na atividade, tamo aí fazendo acontecer, tamo, pô, eu fiquei felizasco quando o Toguro veio pra Maceió, eu troquei ideia com ele, não tive a oportunidade de trocar mais ideia com ele, porque sei lá, na hora, tipo, faltou ideia, sabe, eu tava, não sei o que tava passando na minha cabeça, tipo, eu queria falar algo, mas eu não consegui falar aquilo que eu queria, mas eu sei que vai ter uma nova oportunidade, eu sei que o Toguro tá passando por muita coisa aí na Mansão Maromba, disse que ia fechar e depois desistiu, e agora tá tentando voltar atrás, eu sei que ele precisa de pessoas como a gente, que tá levantando conteúdo todos os dias, postando vídeo todos os dias, e eu vejo que tem pessoas lá na Mansão Maromba que não produz o equivalente à Mansão Maromba, é, puxa, né, ou seja, eles não acompanham o ritmo de produção, sei lá, vai lá só pra sulgar mesmo, então, eu acho que se o Toguro conhecesse pessoas corretas, pessoas certas, ele até conhece muita gente, mas ele ainda não consegue colocar em prática muita coisa pra poder alinhar a mansão, ele precisa tá tudo muito nos contratos, tudo muito alinhado, tudo muito, né, pra poder as coisas dar certo, então, eu acho que a gente fez essa conexão aí, né, pra poder chamar a atenção do Toguro e fazer com que eles assistam nossos vídeos e ver a loja e ver que existe uma possibilidade de a gente levar os suplementos pra dentro do site do Toguro e fazer uma monetização de uma forma pra todo o Brasil, enviando mercadoria pra todo o Brasil. Ele teve a oportunidade de vir aqui pra Maceió e eu não consegui chamar a atenção dele pra poder ir na Mansão Maromba, né, pelo menos conhecer a mansão e tal, né, trocar uma ideia lá com a galera, isso seria muito da hora pra mim, também pra eles que ia pegar um pouco do meu kino-how aí, seis anos no ramo de suplemento, 10 de novembro aí a gente realmente concretizou aí, é, seis anos de empresa, então, tô feliz demais, tô postando vídeo com mais frequência, né, tem vídeo todos os dias atualizado, vai subir hoje três vídeos, eu já disse, não, vou postar não, mas depois eu disse, não, vou postar, não quero nem saber, vou postar, né, tamo aí vivendo e postando mesmo, tamo nem aí, o tempo passa, meu irmão, não leva nada, mano, a gente não leva nada, ó, isso daqui, ó, fica, mano, isso fica, isso fica, isso daqui fica, você não leva nada, pô, você não leva nada aqui, ó, nada, nada, leva nada, então, ó, tudo fica, mano, os melhores tênis aqui, ó, suplementos, tudo fica, imóvel, carro, casa, o que fica é isso aqui, tudo fica na terra, né, e depois você destrói, fica pra outra pessoa, agora, o vídeo não, vai ficar pra esta vida, mano, enquanto não excluírem, se o YouTube não excluir o vídeo, vai ficar aí, ó, anos e anos, pra galera que vai ver o vídeo lá, e vai lembrar de mim, é só isso, é só isso que eu quero aí, de vocês, tamo junto, sei nem porque eu falei isso, mas tava querendo falar, então já era, já foi, acompanha a família, muitas coisas bacanas, muitas novidades, tô alinhando com o Sandro pra trazer muito conteúdo pra vocês também, pro Marongo Street, então, é isso, vou começar a postar mais vídeos, hoje o Toguro postou 6 vídeos, então, ele me desafiou, pô, ele me desafiou, já vou postar isso aqui também, vou postar o que eu gravei ontem, e vou postar tudo, vou postar tudo, vou no Shop agora, já vou gravar, já vou postar, vou na academia, fazer inscrição agora, na Selfie, vou gravar, vou postar, vou postar lá dentro, vou trazer um vídeo pra ficar me filmando lá, então, é isso, acompanha, deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações, tamo junto. Tchau, tchau.